l acordo com a goleja para a galera do canal se eu hoorito estou aqui com eduardo sensato de novo na kentrando dos vídeos hoje vamos gravar que não gravar não tem hoje vamos gravar é nunca já já ou seja já fiz nunca fiz um laboratório de novo que outra fim no canal só o de abundantes aqui no meu canal é mesmo E não sei se dá pra ver ou já, já e nunca. Não interessa se dá pra ver ou não aqui, ó. O que parece é que a gente tá aqui já e nunca. É porque nós temos pilotos, nós somos pobres e nós temos pilotos para botar o nome bem realçada pra vocês verem. Hoje, vamos gravar Já Fiz e Nunca Fiz. Estou aqui com o Eduardo, que vem enchendo o saco já faz 5 anos pra gravar um vídeo no meu canal. Eduardo, você é a presença. Qual é a sua... Qual é o seu... A sua... O que você está sentindo de participar de um canal grande, prestigiado, como o de Senhor Felipe? Eu pergunto isso pra todos os meus convidados. Perguntei pra Caio e agora eu tô perguntando pra Eduardo. Hoje, vamos gravar... Legal, envolvente, empolgante. Cala a boca, chega. Hoje, vamos gravar Já Fiz e Nunca Fiz. Hoje... Cala a boca, quem diabo? Eu tô gravando. Vai dormir, tá achando ruim? Liga pra polícia. Ah, mapa merda. Hoje, vamos gravar Já Fiz e Nunca Fiz. Eu e Eduardo. Vamos, é... Vamos lá. São... Ah, Eduardo, tem muita pergunta aqui nessa festa. Deixa eu ver aqui. Tem uma, duas. Ah, sim. São aqui. Tem perguntas e tem afirmações. Você prefere o quê? Afirmações ou... É... Ou perguntas, Eduardo. O que você prefere? Tipo, tem uma afirmação e você disse Já ou Nunca. Por exemplo, já disse que ia parar de jogar bola e não parou. É assim que fala. Não, meu Deus. Já pensou em parar de jogar bola e não parou. Bora. Já ou nunca. É assim que você quer, né? É desse jeitinho. Vamos começar o vídeo. Vamos lá. Espero ganhar essa bagaça. Quem ganhar, quem perder, pode pagar um desafio, né? Não. 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 Não, só a Pabllo Vittar. Quer perder. Não. Não, não tem como perder no jogo desse. Não tem como não. Essa é só a Pabllo Vittar a mesma vida dos outros. Não tem como perder no jogo desse. É verdade. Não tem como perder, não. Mas vamos lá. Vamos começar. Primeira perro. Primeira, 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 primeira. Já comeu pra caramba e depois disse que ia começar uma dieta e não começou? Leite. Eduardo, eu nunca. Eu também nunca, tá bem? Também não. Pra que ele tá? Porque ele faz dieta assim, mas não é gordo. A gente tá numa coisa certa. Não. Eu como pra caramba. Ô, Eduardo, dieta é pra quem tá gordo. Não é pra quem tá magro. A nossa dieta é cheio de comida mesmo. Dane-se. Segunda pergunta. Não, olha. Segunda. Duas. 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 Segunda afirmação. Eu vou pra dar pergunta, Dani. Já disse que ia parar de ser trouxa e continua sendo. Já. E é um fracassado. Eu continuo sendo trouxa. Por mais que eu tente ser bom com as pessoas, as pessoas sempre me fazem de trouxa. Então, continuo sendo trouxa. Mas não é porque eu quero, gente. Porque no meu caso, ser trouxa é uma virtude. É. Você nunca. Vira a parada pra frente. Você nunca. Você... Você disse o quê? Já disse que ia parar de ser trouxa e continua. Você nunca parou de ser trouxa, Eduardo. Você nunca pensou... Eduardo, você nunca, pelo menos, pensou em parar de ser trouxa, Eduardo? Você é conformado em ser trouxa? Não, vai nunca. Você apontou nunca. É o que vale a primeira. Tem medo de magoar as pessoas. Sim. Não é já, mas é sim. Entendeu? Eu evito de falar muitas coisas das pessoas com medo de magoar em você. Já ou nunca. Foi mais ou menos. Mas, né? É. Eu mesmo evito de falar muitas... Não é questão de magoar. Entendeu? Eu me preocupo mais. Eu vou sincero com vocês. Eu me preocupo mais com a pessoa não pensar de mim do que é da outra pessoa. Entendeu? Então, quando eu evito de falar alguma coisa pesada demais pra outra pessoa, eu tô preocupado mais com a minha impressão. Porque aquela pessoa que eu tô disposto a abrir a boca e falar algo de pesado, me ofendeu. Então, eu evito de falar as coisas com medo das pessoas pensar mal de mim, não daquela outra pessoa. Até porque eu me cachorro, cara. Até porque outra pessoa me ofendeu, né? Já repetiu de ano? Duas vezes. Nossa, que bosta. Não, eu só fui rebaixado. Você foi rebaixado de ano agora. A diretora te rebaixou de ano. Você tava com o papel na sua cara. Você já foi rebaixado... Você nunca perdeu de ano, não? Não. Você já foi rebaixado. Tipo, você não chegou nem a completar o ano. A diretora já te rebaixou de ano no meio do ano. Não. Como é que foi essa história? Conta essa história de vida. Eu ia passar de ano, cara. E o que aconteceu pra você ser rebaixado? Você desistiu de estudar? Não. Só vou falar mesmo. Você é pai de ano. Você nunca perdeu de ano, é isso? Não. Pronto. Já quis ir pra outro planeta. Eu já vi que nem pra Marte conheci, sei lá o que. Eu nunca pensei, eu nunca quis ir pra outro planeta. Não sei qual é o interesse dessas pessoas que acham que ir pra outro planeta é alguma coisa boa. Deve ser algo interessante, eu não consigo entender. E essa é isolada depois do que... Ah, essa eu quero ver. Basta só dizer. Essa eu quero ver. Já beijou esse ano? Não. Já, velho. Vai beijou sua mãe, já beijou seu pai. Ou você beijou seu papai? Ou ele é deus pais, já beijou seu papai. Papai! Eu quero um play. Não, já tenho um play dois, já tenho dois. Então eu quero três. Já beijou seu pai hoje? Não. Você já beijou sua mãe em dedos, mas... Não dá por causa disso que você já beijou esse ano. Porque mulher, não foi nem. Já beijou esse ano? Nada, 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 nada. Já tirou notas vermelhas? Já também. E quem nunca tirou notas vermelhas? Quem é esse desgraçado tirando Einstein? Que nunca tirou notas vermelhas, né? Quem nunca? Esse ano... E você já está passando de ano? Passou aí. Hum? Já. Passou? Está passando. Já brigou com alguém para defender seu ídolo? Já, né? Já, né? Não dá para dizer que nunca brigou para defender alguém que você gosta. Ah, já, já. Não é ídolo de... É ídolo famoso, tipo... Já, velho. Já, eu já também. Já briguei com um cara de gente. Eu só briguei com você. Já briguei? Eu e você, cara de Felipe. Felipe Neto? Sim. E eu gostei de... Ah, mas eu não... Felipe Neto não é meu ídolo. Não é meu ídolo. Eu só gosto do conteúdo dele, eu acho. Sim, mas... É tão bom, né? Um YouTube. E é um dos maiores YouTube do Brasil. Mas você discutiu comigo com o Felipe Neto? Quando? Mas eu não considero o Felipe Neto meu ídolo. Entendeu? É muito mais rebaixado que isso. Já recebeu cantadas? Ah, filha, mano. Já recebeu cantadas todo dia? Mentira, nem tanto. Já sim, é menina. Recebeu cantada de umas meninas no Maria. Mas já. Eu sou chico menina. Já. Você? Só que como é que ela te canta, Eduardo? Você se saca. Tô gostoso? É, cabrinho. Tá bom. Porra. Que isso, hein? Vou te ver, car senhor. Já se apaixonou? Eduardo tudo é já. Eduardo nunca bota nunca. Olha, apaixonar, apaixonar, apaixonar. Acho que paixão. Cara, eu prezo muito pelos verdadeiros significados das palavras. Entendeu? E apaixonar não é ser afim de uma pessoa. Entendeu, Eduardo? É, mas é só pra beijar. Eduardo, eu vou te... Eduardo, deixa eu te dizer uma coisa. É lição de vida. Ser apaixonado não é mesmo de querer ficar. Se você ver a menina, sente um desejo de pegar a menina, não é mesmo de se apaixonar. Se apaixonar, Eduardo, é com mais tempo. Com mais tempo que você tem com aquela pessoa, você passa a se apaixonar por ela. E seu desejo é namorar a menina. Não é de pegar, passar o beiço e mandar embora. Entendeu? Então, eu nunca me apaixonei. Já senti muita vontade de ficar com as meninas. É, tô vendo. Mas apaixonar, não. Nunca me apaixonei. Entendeu? Tente que se apaixonar. Tente que se apaixonar. Tente que se apaixonar. Tente que se apaixonar. Tente que se apaixonar, pegar a menina, dar uma linguadinha e mandar embora. Vai embora, santa. Já caiu em transporte público? Nunca. Nunca. Eu nunca caí no ônibus. Eu nunca não. Só o Matheus caiu. Matheus caiu. O ônibus deve ter ficado capotado. Matheus capotou o ônibus. Deus é mais. Nunca. Já tá acabando, Eduardo. Vamos lá. Já vamos passar para as perguntas. Já quis ser uma princesa? Eduardo, já quis ser uma princesa assim. Nunca. Pra quem diabos vai querer ser uma princesa? Nada contra as princesas. Nada contra homens também que querem ser princesa. Mas pra quem diabos vai querer ser uma princesa? Isso é uma coruja. Você é muito fã de Felipe Neto, né? Pra tá falando que eu sou muito fanático por ele, né? Já caiu na rua? Ah, pelo amor de Deus. Uma centena de vezes. Já jogando bola. Vai não, temor. Eu tropecei no quê? Caramba, temor. Já jogando bola, correndo, empurrando pipa. Um cara de ver já caiu na rua, cara. Isso aí, não existe esse que nunca caiu na rua. Tem uma relação, namorando, namorado, amizade. Você já foi aquela que correu atrás, por exemplo, numa relação, você namorando com a menina? Sim. Você já foi aquele que se interessou mais do que a menina? Você se interessou mais por ela do que ela por você? Você se importou mais com ela do que ela com você? Não, não. Não, né? Não, também não. Eu também não. Não ligo pra isso. Ô, senhora, na relação os dois tem que se interessar. Se um não se interessa, ou melhor, se um se interessa menos do que o outro é porque o outro não gosta muito do outro, entendeu? Então, não tem essa não. Já dançou na escola? Oxê, já. Tigre, 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 tigre. Eu nunca. Eu nunca tive interesse em dançar na escola. Eu nunca quis fazer essa pergunta. Perguntas. Agora, Eduardo, é uma pergunta pra mim, é uma pergunta pra você. Não sei, mas já e nunca. Vai jogar uma trinta-crã na minha missão, né? Foi mal, galera. Te vejo, não? Esse é o boné, foi que esse boné tá feio. Só pra constar. Perguntas. Com o que você não pode sair de casa sem? Cueca, né, porra? Cueca, cara? Se você na paleta acordar... Não, não, não. Não precisa você concordar comigo, não. Se pode dar sua resposta, eu posso dar minha. Então, se você sair de casa com a paleta, os caras lá... Mas... Ah, papai, ó. Mas calça, você fica lá peladão, meu amor? Que porra isso? Não é bem esse o caso, Eduardo. É o seguinte. Mas se o caso não for uma roupa, a pergunta não estiver se referindo à roupa, o que você não pode sair de casa sem? Ela? Ela não costuma levar nada com você de casa, não gosta de andar de relógio, não gosta de andar de boné, nada. Veja quanto eu sou de boné, hein? Nada, 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 nada. Você errói unhas? Eu errói, ópa, aqui, velho. De vez em quando, eu não sou aquele simio corredor de unha, mas eu erróo direto. Ó, ó, aqui, ó. Bonitinha sozinha. É, mostra aí, pessoal, vai. Mostra aí, pessoal, só falta pintar de color. Você cumprimenta estranhos na rua? Eu, já. Eu cumprimento, independente. Se eu gostar da cara da pessoa. Se eu passar e eu não gostar, eu não cumprimento. E mesmo se me cumprimentar, eu não respondo, entendeu? Eu tenho essa de se ensinar com a cara das pessoas. É, qual o seu cheiro agora? Normal. Eu não passei perfume, não passei nada. Não, eu tô cheirando perfume doce. Eduardo tava namorando, entendeu? Eduardo tava namorando e tá cheirando perfume. Ao sair do supermercado, você percebe que o caixa lhe deu 50 reais a mais no troco. Você volta e devolve o dinheiro? Eu não. Você vai correr e não vou pra casa. Você é muito desonesto. Você vai correr e não vou pra casa. Você pega 50 reais de troco. Me diga uma coisa. Se você comprasse uma parada e esquecesse o dinheiro lá, desce, por exemplo, o negócio foi 50 reais, você desce, deixa eu ver, 70. E se esquecesse de pegar o troco, pegasse a sacola e saísse. Você gostaria que o caixa lhe devolvesse os 20 reais a clara? Você gostaria, né? O que você quer, Dion? É maluco, às 10 horas da noite. Se mude. Vai morar na 16. Vai morar na 16. Estou gravando. Na hora lá, você vai ver o 51 na sua mão e você não vai devolver. Não seja hipócrita, você não devolve. É muita honestidade pra um ser humano. E honestidade hoje em dia no mundo tá muito difícil uma pessoa ter. Quase fosse fazer uma cirurgia plástica, o que você mudaria? Uma cirurgia plástica, o que mudaria no meu corpo? Minha orelha. Minha orelha. É, aqui, ó. O pessoal só não me zoando por causa do tamanho da minha orelha, entendeu? Porque minha orelha é pequenininha. Mas eu prefiro muito, em vez de uma orelha pequena, que ter a periódia de dumbo, entendeu? Que a pessoa, onde a orelha chega a balançar, assim, ó. Tá balançando, entendeu? Então eu prefiro ter a orelha muito menos, é, desse também mesmo. Eu não vou lembrar o próximo capítulo, porque esse vídeo já tá muito longo. Vocês se esquecem do vídeo, vai, 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 se despede! O que é mais, YouTube? Se inscreve aí, deixa o like, compartilha, se inscreve lá no meu canal. Nós é do meu... Eu não sou o canal. Não tem canal, não é, Eduardo? Só que eu não posso. É isso mesmo. Valeu, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha no Facebook, porque o pessoal queria ver Eduardo participando do meu canal. E aqui está Eduardo. Sou eu, Felipe. Entendeu? Pra vocês verem que o seu Felipe não atende vocês. É nóis? Valeu. Tchau.